Portões fechados e bilheterias vazias e somente a imprensa olhou a estreia do Motoclube na Copa do Brasil contra a equipe do Goiás. Quem esperava um papão ofensivo sofreu quando o Vitor cruzou para o Wellington que marcou o primeiro gol do Goiás, numa falha da defesa motência aos 15 minutos do primeiro tempo. Na primeira etapa, o time do Maranhão ainda pressionou e acabou marcando o gol de empate aos 33 minutos, quando o Misael tocou para Douglas que carimbou de dentro da área. No segundo tempo, o Motoclube sentiu a falta do lateral Adriano, que tomou o segundo cartão amarelo e foi expulso. Assim, acabou sofrendo o segundo gol aos 17 minutos, quando Fabiano Oliveira bateu forte da entrada da área. Elton ainda chegou a tocar, mas não deu. E em mais um erro da defesa rubro-negra, Danilo Portugal tocou para Fabio Bahia, que entrou no segundo tempo e liquidou a partida aos 33 minutos, marcando o terceiro gol do Goiás. Assim, o Motoclube acaba eliminado da Copa do Brasil pelo mesmo placar que tirou Sampaio Correia na semana passada. O Goiás veio mais ofensivo nesse segundo tempo, Danilo. Agora vai mais tranquilo para o Goiás? É, fez o resultado, né? Porque eliminamos o segundo jogo, isso é bom. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.